E é no carnaval que todo mundo entra nas escolas de samba ou nos blocos pra aproveitar e mostrar as caretices. Vamos conferir o que é que tem por aí. Pra quem aposta que o carnaval está morrendo, não, não. Todos os anos esse pessoal veste a fantasia e brinca a moda antiga. Perucas super divertidas, fantasias bonitinhas e também isso aí, seja lá o que for. A criançada, ao contrário, deixa as bizarrices para os adultos e faz bem bonito. Entre os mais famosos, piratas, super-heróis e a turma do Chaves, quem diria. E já deu pra perceber que o figurino estava impecável, né? Já esse daí não estava muito fantasiado, mas tentou dar uma de alemão. É, acho que não, hein? Não é que tinha gringo de verdade no agito? Queimando. Para a espanholita, o sol estava queimando, ela não viu nada. Para os outros, virou um verdadeiro inferno. Pode sorrir, pode chorar. Quem é fanático por futebol não abandona o time do coração nem no carnaval. É o mago do amor. Gritos de guerra cheios de segunda intenção não podiam faltar. Pega na mioca, pega na mioca. Aí eu tive que dar uma pegadinha, né? As mina pira. Ah, lembra que eu falei que o carnaval aqui é a moda antiga? Nada de axé e ai se eu te pego. O que faz sucesso é frevo, marchinha e diversão. Essa festa é muito boa. Eu não imaginei que em Brasília ia ter um carnaval tão animado, porque eu sou baiana, então eu entendo de carnaval, entendeu? Eu grito!